Eu disse, você vai voltar de novo Porque você é o prefeito do povo Eu disse, nós estamos a esperar Porque você vai cuidar desse lugar Sabe o povo desta terra, que és guerreiro do sertão Só querendo eu disse, volta pro bem da população Tá escrito na história, você representa a glória Deste querido torrão, aê Tá escrito na história, você representa a glória Deste querido torrão, aê Quando você assumiu, quase nada existia Você fez muitas estradas, trouxe água e energia Abraçou velho e novo, deu emprego para o povo Comprar o pão de cada dia, aê Abraçou velho e novo, deu emprego para o povo Comprar o pão de cada dia, aê Calçou tudo quanto é rua, investiu na educação Deu saúde para o povo e sem discriminação Esporte, lazer e cultura, era nossa prefeitura Fiz tudo de coração, aê Esporte, lazer e cultura, era nossa prefeitura Fiz tudo de coração, aê O trabalho social jamais será esquecido Você cuidou dos mais pobres e foi muito perseguido Volte pra cuidar da gente, siga firme e vai em frente Vai ver ser tá prometido Volte pra cuidar da gente, siga firme e vai em frente Vai ver ser tá prometido Amigo escute meu pedido, sei que vai me escutar Muita gente se enganou, mas ainda pode consertar Você tem que dar um jeito, nós estamos sempre feitos Aqui em nosso lugar, aê Você tem que dar um jeito, nós estamos sempre feitos Aqui em nosso lugar, aê Nós estamos com saudade de tudo que você fez Trabalhou por nossa terra, com amor e alvidez Se não for pedir demais, o melhor que você faz É governar outra vez, aê Se não for pedir demais, o melhor que você faz É governar outra vez, aê Eu diz Você vai voltar de novo Olha o nosso prefeito chegando aí, Gé Eu diz 55 Olha eu da onde passa, vai levando o povo É o povo que quer, ele é amigo do povo Olha eu da onde passa, vai levando o povo É o povo que quer, ele é amigo do povo O homem é bom 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 Do povo, olha aí da onde passa Vai levando o povo É o povo que quer, ele é amigo Do povo O homem é bom, o homem é bom O homem é bom, o homem é bom O homem é bom, o cara é bom O cara é bom O cara é bom, o cara é bom O cara é bom O homem é bom, o homem é espetacular Onde respeita o povo E preste atenção Pode ser no sítio, vila povoado Pode ser na rua Pode ser na praça Onde ele passa, arrasta, arrasta Olha aí da onde passa Vai levando o povo É o povo que quer, ele é amigo Do povo Olha aí da onde passa Vai levando o povo É o povo que quer, ele é amigo Do povo O homem é bom, o homem é bom O homem é bom, o homem é bom O homem é bom O homem é bom, o homem é espetacular Onde respeita o povo e presta atenção que você vê Nessa eleição vote eu de 55 Por você, por fronteiras, pelo povo Oh manhinha, eu voto 15 fronteiras Volta todinha, manhinha Oh manhinha, eu voto 15 fronteiras Volta todinha, dali, dali 15 Dali, dali 15 Dali, dali 15 Olha o 15 aí gente E dali, dali, dali 15 É o 15, é o 15, é o 15, é o 15 É o 15, é o 15, é o 15, é o 15 É o 15, meu povo E quem não aguentar Pode ir pescar É o 15, é o 15, é o 15 É o 15, é o 15, é o 15 É o 15, é o 15 É o 15, minha gente E por que aqui ninguém quer o outro lado? Porque foram pescar O outro lado é desespero 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 Ui, ui, ui É o 15, é o 15, é o 15 É o 15, é o 15, é o 15 É o 15, é o 15, é o 15 É o 15, meu povo E quem não aguentar Pega a mala e vai viajar E dá-lhe 15, dá-lhe 15 É o 15, é o 15, é o 15 É o 15, minha gente E tome 15, tome 15 É o 15, é o 15, é o 15 É o 15, meu povo E quem não aguentar Pode ir pescar Ui, ui, ui É o 15, é o 15 É o 15, é o 15, é o 15 É o 15, meu povo E vote 15, vote 15 Vote 15, vote 15 É o 15, meu povo E do outro lado Do outro lado é desespero O 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 outro lado é desespero É o 15, 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 é o 15 do meu povo! E quem não aguentar, pode ir pescar! E pra mudar, o nosso povo sabe que chegou a hora, é doutor Laércio, é o 13 agora, é doutor Laércio para renovar! E pra mudar, é preciso alguém que tenha compromisso, o nosso povo tá consciente disso, é doutor Laércio, então vamos lá! Meu coração, é doutor Laércio pra tudo mudar, ele é o trabalho em primeiro lugar, é doutor Laércio e não tem mais jeito! Meu coração, é doutor Laércio pra tudo mudar, é fronteiras livres em primeiro lugar, é doutor Laércio o nosso prefeito! Meu coração, é doutor Paulo! É 13 o voto pra mudar, pra ver tudo aqui melhorar, é 13 a nossa esperança! Doutor Laércio é o melhor pra cidade, vai trazer mais prosperidade, ele tem a nossa confiança! É 13 o voto pra mudar, pra ver tudo aqui melhorar É 13 a nossa esperança Doutor Laércio é o melhor pra cidade, vai trazer mais prosperidade Ele tem a nossa confiança E pra mudar, o nosso povo sabe que chegou a hora É doutor Laércio, é o 13 agora É doutor Laércio para renovar E pra mudar, é preciso alguém que tenha compromisso O nosso povo tá consciente disso É doutor Laércio, então vamos lá Meu coração, é doutor Laércio pra tudo mudar Ele é o trabalho em primeiro lugar É doutor Laércio e não tem mais jeito Meu coração, é doutor Laércio pra tudo mudar É fronteiras livres em primeiro lugar É doutor Laércio o nosso prefeito É 13 o voto pra mudar, pra ver tudo aqui melhorar É 13 a nossa esperança Doutor Laércio é o melhor pra cidade, vai trazer mais prosperidade Ele tem a nossa confiança É 13 o voto pra mudar, pra ver tudo aqui melhorar É 13 a nossa esperança Doutor Laércio é o melhor pra cidade, vai trazer mais prosperidade Ele tem a nossa confiança É 12 a nossa confiança Obrigado.